E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Raul, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Brechó Salles. Nessa quarta-feira estamos trazendo novidades aqui pra vocês, 25 garimpos quentinhos aqui saindo pra vocês estarem conferindo, tá bom pessoal? Se você tá chegando agora e não conhece nosso canal ainda, somos um brechó aqui do Paraná, enviamos pra todo o Brasil, faço sacolinha também, tá? Então se você quiser tá adquirindo as nossas pecinhas ou tirando dúvidas, fazendo simulação de frete, né? Basta você mandar uma mensagem pra mim, nesse WhatsApp que tá aparecendo aqui no cantinho da tela, vou deixar no início do vídeo aqui pra vocês, tá? O nosso DDD é 44, pode mandar mensagem lá que eu explico pra vocês, faço simulação, tudo certinho, tá? Os pagamentos a gente recebe por PIX, por boleto, transferência ou depósito. O nosso prazo pra você efetuar o pagamento e tá garantindo a pecinha na sua sacola é de dois dias, tá bom pessoal? Pessoal, essas são as dúvidasinhas básicas, né? Que normalmente eu tiro aqui no começo do vídeo. Tem o Instagram desse outro lado também, se você quiser tá seguindo a gente por lá, pode ficar à vontade. Eu sempre tô postando pecinhas vintage, alguma pecinha de grife, de marca por lá também, tá? Então, sempre quando aparece algum garimpinho legal e eu tenho um tempinho, eu vou lá e posto, tá bom? Então, segue a gente por lá também, fica acompanhando. Se você... é o primeiro vídeo que você tá assistindo, dá uma olhadinha. Se você gostar das pecinhas, dá uma conferida. Se inscreve, não deixa de se inscrever aqui no nosso canal. Ou você, minha amiga, se você já viu alguns vídeos nossos aqui do canal e quer ficar aqui com a gente, não perca tempo, se inscreve aqui nesse botãozinho vermelho logo aqui embaixo, tá? Basta você clicar uma vez só, você já vai tá inscrito, é de graça, tá pessoal? Não tem custo algum e você vai poder tá acompanhando as nossas próximas pecinhas e as novidades que a gente tiver aqui pra trazer no Precho As Rales, tá bom meninas? E as minhas amigas, companheiras, sejam muito bem-vindas também, vocês que estão sempre aqui com a gente, tá? Muito obrigada pela companhia de vocês. Já deixa o joinha aí pra ajudar o canal, pra ajudar o vídeo, tá pessoal? Deixa sempre o seu comentário que é muito bem-vindo, tá bom meninas? Então, vamos começar porque hoje tem várias pecinhas. Hoje tem peça de inverno, tem peça de verão, meia estação, tá? Tem bastante camisa, tem algumas calças, tem umas peças bem diferentes hoje. Eu fiquei bem animada pra mostrar pra vocês, tá bom gente? Tem muita coisa linda, então vamos começar. Não esquece de deixar o joinha logo no começo, senão você vai se interter com as roupas aí e vai acabar esquecendo. Já taca o dedo no like aí, no joinha. E vamos lá meninas, que hoje as pecinhas estão mais que especiais. Olha que linda! Opa, eu acho que deu um... Acho que o telefone deu uma bugada aqui. Ou eu que tô doida mesmo. Gente, ó, é que às vezes a tela do celular dá uma mexida sozinha. Gente, essa aqui vai ser a primeira peça, tá? Essa camisa lindona aqui da Duda Lina. Olha que linda, meninas! Não tá aparecendo muito porque ela é estampada, né? Mas olha o simbolozinho da Duda Lina aqui, ó. Ela é um algodãozinho bem fininho, tá meninas? Um algodão top mesmo. Tá bem fininho, fresquinho, ó. Tá linda, gente? Uma estampa de oncinha aí, tá? A etiqueta dela tá informando um M, tá? O busto dela é 92, ela veste um M pequenininho, tá? Cintura 82 e o comprimento dela é 53, tá? Tá lindona essa aqui. Uma graça e eu acredito que ela seja muito confortável, que esse tecidinho é muito levinho, tá, gente? Essa tá saindo por 19 reais apenas, tá? Tá super lindinha, maravilhosa. Essa parte da golinha dela, ela tem como se fosse um... Ela é mais estruturada, então dá pra você engomar e ela fica bem bonitinha. Tá, ó. Tá maravilhosa. Essa aqui só 19 reais. As meninas que estão chegando agora, se você nunca comprou, tá? Eu vou dar uma dica aqui pra vocês pedirem as peças. É sempre pelo WhatsApp, tá, meninas? Essa aqui, por exemplo, vai ser a peça 2. Se você gostar dela, você vai tirar ou uma fotinha aqui da... Na hora que eu estiver mostrando e vai me mandar no WhatsApp. Ou senão você vai pedir pelo número, que é o 2, tá? E lembrando vocês aí que sempre, gente, quando você vai pedir a peça, é só pelo WhatsApp, tá bom? Aqui pelo comentário não vale, tá, pessoal? Porque fica mais prático pra mim atender todas vocês pelo WhatsApp. Beleza? Então, vamos lá. Essa aqui é a 2, esse casaquinho lindinho aqui. É um tipo de um blazinho, né? Só que esse, gente, ele tem a golinha redonda. Vocês podem ver que é bem diferenciada a golinha dele. Eu achei bem bonitinho esse modelo. Ó. Tá lindo. Ele é riscadinho, né? Tem tipo uma lapelinha aqui por cima. Tá com os botõezinhos bem lindos também. Ele veste um M, tá, meninas? Ó, tá uma gracinha. O busto dele é 96, fechado, abutuado, né? Cintura 88 e o comprimento 53, tá? Tá bem lindão esse aqui. Bem gracinho mesmo, ó. Maravilhoso. Gente, esse aqui, ele tem forrinho de nylon por dentro, tá? O forrinho dele tá bem legal. Esse aqui eu tô fazendo por 35 reais e veste um M, tá? Gostou dele, manda mensagem lá pra mim. Hoje a minha garganta tá bem melhor, gente. Bem melhor mesmo. Mas mesmo assim eu vou tomar um pouco de cuidado aí pra não dar nenhuma crise de tosse de novo, gente. Porque a noite normalmente costuma tacar, né? Aí por conta dos pelinhos das roupas aqui, né? Ainda acaba dando uma pioradinha. Hoje eu ainda fiquei com receio. Porque o outro vídeo, gente, pensa no sofrimento que eu fiquei aqui pra apresentar, pessoal. Porque eu começava a falar dele, daqui a pouco eu já começava a coçar, coçar e arranhar a garganta. Mas hoje, graças a Deus, tô bem melhor. Essa aqui vai ser a peça 3, ó. Olha que linda, gente. Maravilhosa essa blusa. Ela é toda rendada. Vocês podem ver que é toda rendada. Ela só tem uma parte aqui que parece ser um poliésterzinho com elastano, ó. Só tem essa parte aqui de cima, tá? Tem um pelinho aqui. Ó, é só essa parte aqui de cima. O restante ela é toda rendada. Aí ela tem o punho canelado aqui, ó. E a barra também, tá? Eu achei lindona essa aqui. Ela tá na cor preta. Tá informando o tamanho G. Essa aqui eu não provei, mas eu acredito que ela veste o G mesmo. O busto dela é 104, eu medi. Cintura 100 e o comprimento 55, tá? Tá lindona essa aqui. Eu achei bem chiquezinha. E essa, meninas, tá por R$19,00 apenas, tá? Tá lindíssima. A cor dela tá bem viva, tá? Pretinho bem vivo. A próxima, gente, vai ser a 4. Isso. A 4 vai ser essa blusinha que eu achei linda demais. Olha que gracinha, meninas. Essa aqui tá na viscose. Deixa eu só puxar esse cordãozinho aqui. Essa aqui tá na viscose, ó. Tá linda, maravilhosa. Ela tá em formando um G. Ela veste um G maiorzinho. Tá, ó. Ela tem esse cordãozinho que você pode recular aqui a parte da cintura. É, com esse cordão, tá? Você pode afrouxar ou deixar ele mais apertadinho. Vou ler as medidas pra vocês. O busto dela, gente, é entre 106 e 108, tá? É, cintura 96 e o comprimento 54. Essa aqui eu provei. Eu achei, assim, que ela é uma peça que ela tem... Ela dá muito caimento ao corpo. E depende muito do corpo que tá nela, né? Se você... Por exemplo, em mim, ela deu um caimento bem legal. Só que mesmo assim, eu ainda achei que ficou um pouquinho folgadinha aqui na parte da cava, né? Por conta do busto que não preencheu tudo, né? Mas uma pessoa 106, 108, eu acho que fica perfeito, tá, gente? Fica muito bonito. Porque ela tem esse caimento super legal. Apesar de ter ficado folgadinho, ela dá, tipo, uma silhueta pra gente. Então, fica bem legal, tá? Eu achei que o caimento dela é muito bonitinho. E ela é linda, gente, super confortável. Tá uma viscose de qualidade aí, hein? Ó, tá bem bonitinha mesmo. Ela veste um G, quase um GG aí, né? E a cintura dela é 96 e o comprimento 54, tá? Essa tá por R$17, tá maravilhosa. Dá pra você amarrar aqui o cordãozinho de cima também, tá? Tá lindinha, gente. Lembrando aí vocês, meninas. Essa aqui tá por R$17, tá? Lembrando aí vocês pra sempre conferir as medidas, tá, pessoal? Não adquiram a peça sem conferir as medidas antes, tá? Ó, a peça 5 vai ser essa calça social que eu achei linda, gente. Muito chique. Olha que lindona. Ela tá num verde bem escuro, ó. Um verde meio azulado, né? Eu achei maravilhosa essa cor mesclada com preto, ó. Ela é da Maui, tá? Eu achei linda essa calça, gente. Maravilhosa. Esse cos dela, eu acredito que ele seja um cos médio, tá? Ó, ele tem um pouquinho mais de um palmo o gancho dele. Eu acredito que o gancho dele vai entre um 21, mais ou menos, ou no máximo 22. Ela não é cos alto, tá? Só que ela não é aquele cos bem baixinho também. Então, eu acho que ela é mais um cos mediano aí. Tá, ó. Gente, olha que linda. Olha a parte de trás dela. O bolso aqui é de mentira, tá? Porque ele é bem raso. Ele não tem profundidade. Tá? Tá bem bonita, lindona. Ela é um tipo de... Deixa eu só ver aqui na etiqueta. Parece que eu tinha visto aqui. Ó, ela é poliéster com elastano e tem algodão também. Tá? Aqui na composição. Ó. Tá linda. É um tecido maravilhoso, ó. Tecido muito bom, tá? E sem contar que é muito elegante. Gente, a cintura dela é 68, 70. Tá aí formando um 38 a etiqueta dela, tá? Quadril 94 e comprimento 94. Vocês podem ver que é reto aqui o corte dela, tá? Essa aqui, gente, eu acredito que ela realmente veste um 38. Forma pequena a parte da cintura, tá? Sempre dá uma conferidinha aí. Porque tem uns 38 que eles são um pouquinho maior, né? Que são quase um 40, né? Esse aqui já é um 38, forma menor. Tá? Tá bem bonitinha essa aqui, bem gracinha. Tá por 22 reais apenas. O estado dela de conservação tá top, hein, gente? Olha que botão mais lindo aqui na frente. Achei muito bonito. Tá bem elegante essa calça. A próxima, pessoal, tá 22 reais essa aqui, tá? Eu não sei se eu falei. Porque às vezes eu me distraio e acabo esquecendo. Ó, gente, peça 6. Vai ser essa calça lindinha aqui da Pull Jeans, ó. É uma gracinha essa aqui, tá? Tá bem bonitinha. E essa aqui, meninas? Ela tá... Eu tava olhando aqui só uma coisa que eu tinha... É. Não, por um momento eu achei que ela era masculina, mas não é não. Gente, é... Ó, a cintura dela é 76 a 80. Eu já vou mostrar ela pra vocês bem certinho. Só vou falar o tamanho primeiro. A cintura é 76 a 80, o quadril é 98 e o comprimento 97, tá? Ela é um 40, um pouquinho maiorzinho, tá? Gente, eu parei ali um pouquinho porque por um breve momento eu achei que ela era masculina, mas não é não. Porque ela... Esse bolso aqui da frente é de mentira, tá? Ele é bem alto e ele é de mentira. Ó, o cos dela é um cos alto, vocês podem ver que é um pouco maior aí que um pau no gancho dele aqui, tá? E diferentemente daquela calça, esse aqui é um jeans com lycra, né? Então ele assenta bem no corpo, tá? Ela é uma calça skinny, ó. Tá super lindinha. Tá informando um 40, ela veste um 40 maior, talvez por ter cedido um pouquinho. Essa aqui, gente, tá perfeita pra você trabalhar, pra você bater dia a dia, tá? Ó, ela tá bem conservada, mas eu acredito que ela seja mais pra trabalhar, pra bater o dia a dia aí mesmo, tá? E essa aqui, pessoal, a peça 6, ela tá saindo por 22 reais, tá? Tá no precinho bem mais em conta aí, ok? Tá lindinha, os bolsos de trás são funcionais, tá? E a da Poo Jeans, os jeans da Poo são muito bons, né? São bem bonitos também. Tá lindona essa aqui, a peça 6. A peça 7, gente, vai ser um vestidinho. Olha que gracinha, gente. Um vestidinho da Julita Maria. Olha que lindinho. Achei uma graça esse aqui. Ele é bem estampadinho, ó. Tem uma estampa mais clássica aí, né, ó. Essas partes aqui remetem muito a... Há coisas clássicas, né, em estampa clássica. Ó. Tá bem bonito mesmo. Esse aqui, deixa eu só ver se ele... Esse não tem zíper, só que ele é um tecido que estica, tá, gente? Ele é um poliéster com a laçante. Vocês podem ver que ele cede, ó. Tá vendo? Então, pra vestir, não tem problema. Esse aqui, ele vai vestir um M. O busto dele vai de 90 a 94. Cintura, 74 a 82. Quadril, 90 a 96. E o comprimento, 84. Tá? Ele é um vestido um pouco mais curto. Dá pra você usar numa festa tranquilamente, tá? Por conta da estampa dele, que é muito chiquezinha. Ó. Muito lindo. Até o corte dele, né, já é de um vestido mais pra festa ou pra evento, né, ó. Tá lindinho, tá, gente? Ele tem esses detalhes aqui também. O... O... A parte da gola dele, que o decote é em V. Tá? Tá lindinho. Veste um M aí. Tradicional. E esse aqui é a peça 7. Eu tô fazendo por 25 reais aí pra vocês, tá bom? Tá lindinho. A peça 8 já vai ser uma peça mais quentinha. Eu não sei aí com vocês, mas aqui tá uma chuvarada, gente. Já tá fazendo friozinho de novo. É... A peça 8, meninas, vai ser esse casaco aqui, ó. Esse casaco lindinho. Eu já vou aproximar aqui pra vocês verem, que eu achei ele muito fofo, gente. Gente, ele veste um GG, tá? Ele é quase um plus size, na verdade. Pelo tamanho do busto, acho que ele já tá vestindo um plus, tá? Acho que ele veste um 48. Ó, o busto dele é 118, a cintura 116 e o comprimento dele é 69, tá? Ele é um casaco todo peludinho. Olha que gracinha, gente. Que gostoso. E ele tem uma cor, assim, beijinha clara, tá? É um beijinho bem clarinho aí. E ele é bem quentinho, tá, meninas? Por dentro ele é liso, ó, tá vendo? E aqui por fora ele é quentinho, ele é peludinho, tá? Ele tem essa carinha mais retrozinha, porque ele tem esses bolsos aqui na frente, né? E ele vai vestir um 48 aí, tá? Um tamanho plus, tá? Tá bem bonitinho esse aqui. Tá por 39 reais, é a peça 8. Tá lindo, gente. Meninas, a próxima peça vai ser a peça 9. Essa blusa lindona aqui. Olha que gracinha, gente. Toda no voal, tá? Uma peça meia estação. A estampinha dela tá bem linda, ó. Tanto as mangas, quanto essa parte estampada é voal, tá, gente? Ela tá vestindo um G maiorzinho aí. Quase um GG, né? Depende muito das suas medidas. O busto dela é 108, cintura 110 e o comprimento 65, tá? Lembrando que esse tecido aqui, ele não estica, tá? Então, o máximo que você pode vestir confortavelmente é 108, tá? Passou de 108 o busto, ela já começa a apertar, tá? Tá bem lindona essa aqui, maravilhosa. E bem fresquinha também, né? Você que gosta de pecinhas mais fresquinhas. Essa aqui tá por 19 reais, ó. Tá lindinha. Ela tem até uns detalhinhos aqui, ó. Trabalhadinho, tá? Ó. Tá uma graça. Ela tem botão na manga. Tá bem lindona a peça 9, 19 reais. Mas a peça 10, gente, vai ser esse bórezinho lindinho aqui. Olha que gracinha, meninas. No xadrez, ele é um poliésterzinho com elastano. Ele é um tecidinho bem fino, um tecido assim bem confortável, fresquinho também. Ele tem essa golinha que cai aqui por cima, tá? E ele veste P, tá, meninas? Etiqueta em forma P, eu acredito que ele realmente veste. O busto é 76 a 86. A cintura, 70 a 80. E o comprimento, 66. Tá? Tá lindinho esse aqui. Eu tô fazendo por 16 reais aí pra vocês. Ele tá muito conservadinho, tá, gente? Tá bem bonitinho mesmo. A próxima é a peça 11, né? Vai ser essa blusinha aqui no tricô. É um tricôzinho de linha, tá? Essa blusinha, ela tá num tipo de degradê, né? Da cor, vai mudando. Olha que lindinha, gente. Maravilhosa. Super levinha. Tá bem praiana, né? Você que tá, nesses dias, só tá esperando esquentar mais um pouquinho pra descer pra praia, ó. Tá perfeita. E tem mais uma outra peça por aqui, mais pra frente, que tá perfeita pra ir na praia também, hein, gente? Tá linda essa aqui. Ela é uma... Um acrílico ou uma linha mesmo, tá? Essa aqui não é lã. O busto é 90 a 96. Cintura 84 e comprimento 58. Essa aqui é M, tá, gente? Tá lindinha. Eu tô fazendo 15 reais aí pra vocês. A peça 12... Opa, escapou aqui. Deixa eu ajustar aqui, gente. A peça 12 vai ser uma pantacor lindona. É uma peça da Colce. Olha que gracinha, gente. Uma pantacorzinha, ó. Tá uma graça, meninas. Na verdade, essa aqui eu acho que é uma capre, né? Porque a barra dela, ela não é assim larguinha. Ela é um corte reto. Então, acho que ela vai ser mais uma caprezinha social. Linda, gente. Ó, ela tem bolsinha aqui na frente. Ela é toda no preto, tá? O cos dela é um cos alto. Ela é originalzinha da Colce. Ó, vocês podem ver aqui no botãozinho. Ou aqui, escrito aqui atrás, ó. Na etiquetinha dela. Ela tá linda. Ela veste 38, segundo a etiqueta. A cintura dela é 72. O quadril 94. E o comprimento 70, tá? Tá bem lindona. Ela vai ficar mais ou menos no meio da sua canela ali. Tá? Ó, tá bem bonitinha. No meio ou um pouquinho acima, tá, gente? Essa aqui, se você souber montar um look com ela, gente, fica muito chique, tá? Fica muito elegante. O pessoal, inclusive, tá usando bastante agora. Quando você entra nas lojas, essas lojas pra comprar roupa, você encontra muito desses modelos de calça. Encontra as pantacour e encontra esse tipo aqui também, que as meninas estão usando bastante. Tá? Então, essa aqui tá R$18, tá lindinha, da Colce aí pra vocês. Eu me embolo pra falar, gente. Eu não sei se é Colce, se é Colce. Aí, às vezes sai um, às vezes sai outro, né? Ó, gente, peça 13 vai ser essa fofura aqui. Olha que lindinha, gente. É aquelas blusinhas peludinhas, ó. Ela tá na cor preta. Olha que maravilhosa, meninas. Achei linda. E sem contar que é muito confortável essas blusas aqui. Ó, o busto dela vai de R$94 a R$106, ela veste 1G. Cintura R$80 a R$94 e o comprimento R$56, tá? Tá lindona, tá R$25 apenas essa aqui. Tá super quentinha e ela é muito confortável, gente. Muito confortável mesmo. Maravilhosa na cor preta. A cor dela tá bem viva, tá? Foi a peça 13. A peça 14 vai ser esse vestido lindão aqui da Terra Mãe. Olha que gracinha esse vestido, gente. Todo socialzinho. Dá pra você ir numa festa tranquila também ou num evento, né, ó. Tá lindo, gente. Ele é todo cheio de furinhos assim, mas ele tem forro. Tá, ó. Tá bem bonitinho. A parte de trás dele tem um zíper. Ó. Tá lindão. Tem esse zíper aqui. Ele tá num tom assim de palha, ó. É bem clarinho mesmo, tá? E esse tecido, ele parece ser ou um chamuazinho ou um suede, tá, gente? Um desses dois, tá? A diferença é que esse aqui, ele não vai ceder por causa do forro, tá? Esse tecido, ele não estica. Ele tá marcando um G, mas ele veste um M pequeno, tá? Deixa eu só achar aqui. Aqui. Onde que eu coloquei a etiqueta. O busto dele, gente, é 90, cintura 78, quadril 94 e o comprimento 89, tá, gente? Ele vai ficar um pouquinho acima do joelho, dependendo da sua altura, ou até no joelho, tá? Se você for, eu tenho um 75, então ele vai ficar acima do meu joelho. Mas se você for um pouquinho mais baixo aí, provavelmente ele vai ficar no joelho, pelo menos. Tá lindo, gente. E ele dá um efeito, assim, que parece que tem até um certo brilho, né? Mas é o forro que tá ali por dentro, tá? Lindo, gente. Ele é todo vazadinho aqui, mas tem o forrinho aqui por baixo, tá? Tá maravilhoso. Lembrando que é um tecido que não estica, tá, meninas? Esse aqui tá saindo por... Deixa eu ver... É 25 reais, tá? A próxima é a peça 15. Eu achei muito fofa. Olha que linda essa camisa, meninas. Floral. Linda, maravilhosa. Ela tá toda no voal aqui e ela tem uns detalhinhos na renda, ó. E tem essa golinha super charmosa que ela é minimalista, né? Ela é pequenininha. Não é igual aquela gola polo tradicional, grandona, né? Esse aqui é mais delicado, ó. Vocês podem ver. Tá bem bonitinha, gente. E ela tem essa cobertura aqui por cima dos botões, tá? Ela oculta os botões. Ó. Maravilhosa, gente. Achei essa aqui espetacular. O busto dela é 94, ela veste em M, cintura 84 e o comprimento dela é 63, tá? Tá lindona. 18 reais apenas essa aqui. Maravilhosa, gente. Olha. Uma gracinha mesmo. Essa tá 18 reais, peça 15. A peça 16 vai ser esse casaquinho super lindinho aqui, ó. Ele é uma peça autoral, gente. É uma peça autoral, mas assim, ele é bem acabadinho, tá, ó. Ele é um tecidinho socialzinho por fora. E ele tem esse forrinho xadrez super charmoso aqui por dentro, ó. Tá lindo, gente. Maravilhoso. Olha que gracinha. O forrinho aqui, ele é um poliésterzinho também por dentro, tá, ó. Por fora também, tá, meninas? Ele tem um pouquinho de elastano, mas não muito, tá? Lembrando que é uma peça de botões, ó. Ele é cheio de botõezinhos. Ele não tem bolso, tá? Ó. Mas é um casaquinho super legal. Dá pra você usar com várias peças diferentes, tá? Esse aqui, ele veste um M. O busto dele é 96. Cintura, 98. E o comprimento dele é 67. Tá lindinho. Tô fazendo 35 reais. E esse aqui, lembrando que é uma pecinha autoral, tá? Tá bem bonitinho. Ele é bem acabadinho, tá, meninas? Tá uma graça. 35 reais apenas. A próxima é um vestidinho, peça 17. Esse vestidinho de onça aqui, super lindinho, ó. Ele tem forrinho por baixo, tá, meninas? Ó, ele é um voalzinho, vocês podem ver. Mas ele tem forro por baixo, tá? Ó. A manguinha dele. É um 3 quartos aqui, como ela tá presa. Mas eu acho que se soltar aqui, ela fica uma manga normal. Tá, ó. Tá bem lindinho. Se eu não me engano, esse aqui é autoral também. Mas também tá bem feitinho, tá, gente? Ele é bem leve, ó. A golinha dele aqui é recortadinha. Vocês podem ver, faz parte da peça. Tá? Ela é desfiadinha aqui na gola. Ó. Esse aqui, gente, é etiqueta, tá? Que tá pendurada aqui. Ó. Tá bem bonitinho, bem gracinha. O busto dele é 88, ele veste P, cintura 88, quadril 94 e o comprimento 86, tá? Tem um fiozinho levemente puxado ali, gente. Fora a etiqueta, ó. Esse aqui é etiqueta. E aqui tem um fiozinho puxado aqui, mas é coisinha mínima, tá, meninas? Acho que até foi por conta da etiqueta. Depois eu vou tirar ela com cuidado. Ó. Bem pouquinho, tá, meninas? Praticamente não aparece. Essas peças com estampa é muito difícil ver quando tem algum detalhe, né? Porque é bem, assim, bem camuflado, né? Ó. Esse aqui eu tô fazendo 20 reais pra vocês. É um tamanhozinho P. Tá lindinho, gente. Se você gosta da estampa de oncinha, ó. Tá maravilhoso. E o comprimento dele vai ser 86 centímetros. Ele vai ficar um pouquinho acima do seu joelho, tá? Tá 20 reais esse. A próxima é a peça 18. Olha que lindo, gente. Que gracinha. Esse casaquinho aqui de zíper e ele é tricô, tá, ó. Ele tá num verde oliva. Ó, tá bem bonitinho. Ele tem zíperzinho, ó. Ó, por dentro, como que ele é, tá? Aqui na parte de trás ele tem uns trabalhadinhos e ele tem capuz, tá? Olha que graça, gente. Super prático. Ele é quentinho, tá? E ele é um tricôzinho que ele não é comum. Ele parece um bouclé, tá? O jeito como ele é trabalhado aqui. Tá, ó. Capuzinho aqui. Esse aqui, meninas, ele vai vestir um G. O busto dele é 104. Cintura 98. E o comprimento 54. Tá? Tô fazendo 35 reais esse aqui. Tá lindinho. Ó, bem quentinho. A próxima, gente, é a peça 19. Deixa eu ver. Isso, é a peça 19. Vai ser essa blusinha aqui maravilhosa. Tá num tonzinho de rosa bem bonitinho. Um rosa bebê, né? Olha que lindo, gente. Tem as manguinhas tipo alcinha aqui. Tá? E tem a manga normal aqui amarradinha, ó. Meninas, essa peça aqui... Deixa eu só tirar essa linha aqui. Gente, ó. Essa peça é uma peça plus size também, tá? Deixa eu ver. É, ela vai ser uma peça plus size. Ó, tá lindinha, meninas. Maravilhosa. Essa aqui é a plaquinha da marquinha dela. A marca é Quintes. Ó. Tá bem bonitinha. O busto dela é 114, mas eu acredito que ele cede até um 116, tranquilo. Tá? Coloquei 114. 114, mas ele é um tecidinho que dá uma esticadinha, tá? É... Cintura 118 e o comprimento 63, tá? Tá lindinha. É uma blusinha normal, tá, meninas? Parece que é uma blusa mais curta, mas não é, tá? Dá impressão por causa da alça, mas ela é uma blusa de comprimento normal, tá? Eu acredito que ela fica lindinha no corpo, tá? Fica bem feminina, bem bonitinha mesmo. E essa aqui eu tô fazendo por 16 reais aí pra vocês, tá? Ela é um tipo de poliésterzinho com elastano. Ela é um poliésterzinho encorpado, tá? Mas ela é um tecido confortável, tá, gente? Bem confortável. R$16,00. A próxima é a peça 20. Vai ser essa blusinha lindinha aqui. Olha que gracinha, gente. Essa aqui, ela tá no poliésterzinho com elastano também. Só que a diferença é que essa aqui é um tecido mais fino, tá? E ele é até um pouco geladinho. Ela tá num tom, assim, de dourado, ó. Tem uns rajadinhos mais claros ali também. Ela tem essa golinha boba. Essa aqui eu provei, ela fica bem bonitinha no corpo, tá? Ela dá um caimento bem legal aqui na frente. O busto dela é 104, cintura 96 e o comprimento é 54, tá? Essa aqui eu tô fazendo 15 reais aí pra vocês. Tá lindinha, gente. Maravilhosa. Ó. Uma graça bem fresquinha, tá? 15 reais. A próxima vai ser a peça 21. É a outra peça que dá pra você usar na praia, que eu comentei com vocês. Olha que linda, gente. E só a cor também já chama, né, gente? Já chama o mar. Olha que linda esse blusão, gente. É um tipo de um blusão, né? Um camisetão, né? Dá pra você usar como saída de praia, porque tem esse partidão aqui do lado, ó. Ele é um volzinho, tá? Busto 90, cintura 88 e o comprimento 85. Ele veste um P ou um M pequenininho, tá, gente? Mas eu acho que um P fica perfeito, tá? Por conta que tem que ficar uma folguinha, né? Ó, você coloca, dá pra usar como saída de praia tranquilo, gente. Olha, dá uma olhada pra vocês verem. Ele é um voal um pouquinho mais encorpadinho, tá? Não é tão fino, apesar dele ficar transparente igual os outros voal, tá? Só que vocês podem ver que o nível de transparência não é tão alto, ó. Não tem muita transparência, vocês podem ver, tá? Ó, tá lindo, gente. Ele é da Flor de Cacau, tá? Tá maravilhoso. Esse aqui eu tô fazendo R$17,00 pra vocês. Ó, lindinho, hein? Um saídinho de praia fica uma delicadeza. Gente, a próxima peça vai ser a peça 22. Deixa eu ver, 22. Vai ser essa calça lindona aqui. Olha que maravilhosa essa calça, meninas. Essa aqui veste um 44, tá? Ó, o pessoal tá usando bastante dessa aqui também, ó. Tá linda, gente. Listradinha, ó. Maravilhosa. Essa aqui eu provei, ela fica muito bonita no corpo, dá um caimento bem legal também, tá? Ela tem essa barrinha dobradinha aqui. Ela é um tom de azul, só que ela é um tom de azul mais opaco, tá, gente? Ele não é aquele azul bem forte, tá? Tem bolso aqui na frente, tem elástico aqui na cintura, ó. E tem esse cordãozinho que você pode amarrar ou fazer um lacinho, né, ó. Tá maravilhosa, tá, gente? Bem gracinha mesmo esse modelo tá usando bastante agora. Atrás não tem bolso, tá? Ela dá uma afunilada aí na barra e o cos dela é bem altão, tá, meninas? Vou ler a medida aqui pra vocês. A cintura dela vai de 90 a 94, quadril 106 a 112 e o comprimento 95, tá? Tá maravilhosa essa aqui. Muito lindona e essa aqui tá saindo por R$28,00 apenas, tá? Uma graça, gente. O caimento dela é top. A próxima é uma blusa que eu achei bem bonita também. Ó, peça 23. Que linda essa blusinha, gente. Que maravilhosa. Ela tá num tom, assim, mais creme ou um off-white, tá? Tem essa gola bem diferenciada aqui. Ela é de amarrar, tá? Ela é de amarrar. E ela tem alguns vazadinhos. Vocês podem perceber que ela é bem diferente, tá? Ela pode ter a manga comprida ou mais franzidinha aqui do jeito que tá, porque ela tá abotoada, tá? Ela é uma viscose com elastano. Gente, pensa num tecido maravilhoso. É o tecido dessa pecinha, tá? Tá linda, maravilhosa. Ela tá informando o P, mas ela não veste. Ela veste um G, tá, gente? Porque essa aqui eu provei. O caimento dela fica lindo no corpo. Já adianto pra vocês. Fica muito bonito. E ela serviu. Ficou bem boazinha pra mim. Tá? Então, ela veste G. O busto dela é 104. Cintura. 96. E o comprimento é 55. Tá? Essa tá saindo por R$19,00. E tá maravilhosa, gente. Tá uma graça essa aqui. Tecido de primeira linha aí, hein? Ó. Lindão mesmo. Essa aqui é a peça R$23,00, tá? R$19,00. Pra vocês verem, né, gente? Tem algumas formas que não... Que não bate muito com o tamanho. Porque eu jamais uso P, né? Eu não uso P. Eu uso G. Dependendo da pecinha, até um GG. Se for um GG pequeno, eu uso. Então, por isso que eu falo pra vocês. Sempre dá uma olhadinha nas medidas. Porque só pela etiqueta da peça a gente não pode ir, né? Que hoje em dia tem muitas formas diferentes. A peça 24 vai ser essa camisa que eu achei muito lindona. Olha que gracinha. Essa aqui é importada, tá, gente? A etiqueta dela é estrangeira. Ó. Linda. Ela tá no poliéster. Tá? Pensa num tecido geladinho, tá, gente? Um tecido fresquinho, geladinho. Bem leve, tá? Ela tem como se fosse uma costura aqui. Uma goma, ó. Aqui na parte da coisa. Que fica na divisória aqui do ombro. Que fica bem linda, tá, gente? Ó. Maravilhosa essa aqui, hein? Deixa eu só... Esticar a manguinha dela aqui direito, ó. Tá maravilhosa essa camisa. Ela tem uma etiqueta aqui toda em outro idioma, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Tá? Tem várias etiquetinhas aqui. E a medida dela tá estrangeira também. O tamanho dela. Tá? Ó. Linda, gente. Maravilhosa. Vermelha e preta, né? Essa aqui... O busto dela é 102. Ela veste G. Cintura 104. E o comprimento 60. Tá? Tá 19 reais isso aqui. Maravilhosa. Gente, eu acho que ela veste um busto até 104. Só que assim... É... Eu acho, não. Eu sei que ela veste porque essa aqui eu provei também. Só que eu achei que na parte do ombro pegou um pouco pra mim. Então, assim... Só que o meu ombro, gente... Ele é um ombro que... Que ele não é um ombro normal. Ele é mais largo. Ele é maior. Então, se você veste o meu tamanho e não tem o ombro tão largo quanto o meu... Se você quiser tirar até a... Quiser tirar até a dúvida de um ombro pra outro. Quanto que mede aqui e medir na sua casa, né? É... E quiser ficar com ela, eu acredito que dá também. Tá, gente? Eu só queria explicar essa parte porque eu achei que ficou pegando um pouco aqui em cima pra mim. Mas no busto ficou tranquilo. Tá? Então, eu deixei 102 aí pra margens de segurança, né? Mas... É... Até um 104 ele veste tranquilo. Vai depender muito do seu ombro se vai dar certinho aqui. Tá? Tá lindona. Maravilhosa essa aqui. E ela tá saindo por R$19,00. A próxima e última peça foi a minha favorita dessa noite. Gente, essa aqui é linda demais. Eu me apaixonei por essa peça. Vai ser a peça 25. Essa calça xadrez maravilhosa aqui. Que ela é estrangeira também, tá, gente? Eu acredito que ela vem da Inglaterra. Olha que maravilhosa, gente. É um xadrez. É um... Um algodão com poliéster, ó. Tá linda, gente. Maravilhosa. Ela tem umas preguinhas aqui, ó. Que é o modelinho dela. Tem as passadeirinhas. Tá? E ela tem bolso. Ela tem bolso aqui, ó. Opa. Tem bolso aqui na frente. Tá? Bolso funcional. O cos dela é alto. Ela veste 44. A cintura dela é 94. Mas até o 96 ela veste, tá, gente? Apesar de não esticar. Eu sei que por conta do zíper aqui. Até o 96 ela veste tranquilo. Tá? Porque daí você veste ela com o zíper aberto. E depois é só fechar. Tá? Então 94, 96 a cintura. É... O quadril 114. E o comprimento 99. Tá maravilhosa, gente. Muito bonita. Tá? O pessoal tá usando bastante xadrez agora também. Fechamento por... É... Feche e zíper. Tá? Deixa eu só mostrar as etiquetas estrangeiras aqui pra vocês, ó. Gente, lindona. Tá? Ela tá informando 42, mas é medida estrangeira. Tá, meninas? Ela veste 44 mesmo, tá? 44 até um pouquinho maiorzinho. Ó. Lindona, gente. Me apaixonei por essa peça. Achei maravilhosa. Ela é um xadrez de verde com preto e vermelho. Tá? E as listrinhas brancas. Maravilhosa essa aqui. Várias passadeirinhas pra você usar com cinto, né? Fica linda, gente. O caimento perfeito também. E essa aqui tá saindo por 30 reais. Tá? Ela é pra esses dias mais chuvozinhos, mais friozinhos. Não tá aquele friozão, mas também... Não tá calor, né? Ó. Maravilhosa. Só 30 reais. E essa aqui é a última peça. Eu já vou me despedindo de vocês. Já vou ficando por aqui. Mas vocês sabem que eu tô esperando vocês lá no zap também, né, gente? Eu desejo um ótimo restante de semana pra todo mundo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, que vai ser no sábado, tá bom? Fiquem com Deus, gente. Tchau. Tchau. Tchau.